Salve galerinha, tudo beleza? Pessoal, eu vou mostrar um pouco da minha moto que eu não mostrei ainda a vocês ainda e era me ter postado um vídeo, só que eu estou editando dois vídeos, o de Carlos MV e o meu, aí está um pouco pesado, daí eu ia pedir para um cara aqui, o YouTube famoso aqui da região, o Clay, ele fez a edição, a gente está resolvendo aí como é que vai fazer isso, mas eu estou cansado, estou acabado aqui, porque hoje eu fiz uma, eu trato na moto, eu retoquei as pinturas aqui que eu fiz, deixa eu pegar e mostrar um pouco para vocês aqui, a roda dela aqui eu dou uma pintadazinha, só que eu deixei ali fora, aí o caminhão passando, os carros passando de alguma poeiriazinha, mas nada que não possa, deixa eu pegar o celular, nada que não possa limpar depois, aí ó, só vocês dar uma olhada, ela está um pouco sujindo por causa da poeira da rua, vou pegar um apoio aqui, segurei, é, a pintura como é que está, está bem feita, a minha moto é uma 125, 88, eu já tive outras moto, tinha uma moto de trilha também, mas é, que está me atendendo agora também, não só para fazer vídeo para o YouTube, e para, é, fazer as coisas do dia a dia, ela está me atendendo, a moto está toda arrumadinha, ela não, é, não está faltando nada, funciona, você vê que aqui eu pintei, só que deu ruim aqui, a tinta saiu, não, tem que ser uma tinta com aparelho, segundo o pessoal me falou, eu vou, vou escolher uma cor aí, pronto, eu vou deixar aqui o método para vocês aqui, vocês vão escolher a cor, vermelho não, vermelho fica feio, eu fiquei Bahia, entendeu, mas, eu não sei o que que eu falo, eu vou deixar aí, vocês deixam aí nos comentários aí, o que vocês acham que eu devo botar aqui, eu vou pegar aqui só a chave dela para vocês verem o funcionamento, a moto ela funciona tudo, a seta funciona, então é isso pessoal, é só para apresentar minha moto mesmo, que tinha uma galera que estava perguntando, é, não foi no, no Youtube, não foi no Face, que moto era essa no Whatsapp, e, e eu, passei de mandar esse vídeo para vocês, mas é isso, eu espero que vocês gostem aí do, é, do motovlog, né, eu pretendo depois eu vou comprar uma, uma moto maior, porque agora eu estou, construindo minha casa, mas eu não vou desfazer dessa moto aqui, porque essa moto, é, tem me suprindo aí, quando eu preciso, as coisas também, suprindo, porque eu preciso, eu acho muito dela aí, e é isso pessoal, espero que vocês gostem do vídeo aí, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, valeu!